A CIDADE NO BRASIL 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 mais elevado de uma comunidade, permita a essa mesma comunidade ter uma maior capacidade de ter maior sucesso na própria sociedade onde vivem, ou seja, uma maior capacidade política nos Estados Unidos ou no Canadá, se trata desses países, como qualquer outro país, com a maior relevância social, e a propósito lembro-me muito bem das vezes que estive no Brasil, e como os açorianos no Brasil, e há pouco a professora Maria Pudiz fez-me lembrar essa questão, os açorianos no Brasil eram algo que já estava mais ou menos esquecido, só imigrantes de há 250 anos, e portanto foi preciso que alguns descendentes de açorianos, pessoas bastante qualificadas, se interessassem para fazer aquilo que os brasileiros chamam de rescate açorian, na qual se inclui posteriormente, portanto não é dessa época alérgica, que é a nossa administratividade, e portanto não estamos a trabalhar nos outros 50, mas, portanto, pagarem esse rescate e fazerem, portanto, é um nível educacional que eu considero pelo menos uma das medidas. Tomem atenção porque isto não é resultado de um projeto de investigação consistente, em que sejam os mesmos períodos, os mesmos indicadores para uma comunidade nos Estados Unidos ou para a comunidade no Canadá, sabendo que principalmente a dos Estados Unidos é extremamente diferenciada, mas vamos ignorar isso agora um pouco. Penso que de qualquer maneira é importante nós termos uma visão da periodicidade da nossa emigração, essa periodicidade que está bastante ligada e que tem forte influência na dinâmica demográfica dos Açores e de cada uma das fazilhas, mas sobre isso tive a oportunidade de escrever, ver se alguém tiver curiosidade, como de facto a emigração, designadamente dos finais do século XIX, em meu entender, é um dos fatores que contribuiu muito para a diminuição da população de algumas ilhas, designadamente do Pico, portanto é uma emigração fundamentalmente masculina, pois tem influência no resto da dinâmica demográfica, mas aqui uma grande visão a nível só dos Açores, dos peritos de imigração, e temos aqui o perito das crises dos anos 20 até ao final da Segunda Guerra Mundial e até chegar perto dos anos 60, até aqui é o vulcão dos Capelins com fundamentalmente, portanto a grande imigração dos anos 65 a 75 e praticamente um perito de baixíssima imigração a partir dos anos 80. de baixíssima imigração a partir dos anos 80. É nessa perspectiva também que nós temos que ver, e designadamente tendo em conta essa é a imigração, como é que evoluíram a comunidade, e agora vou pegar nos residentes nos Estados Unidos, nascidos em Portugal. E aqui vemos, portanto na outra foto, como é em 1960 a situação, só que temos a totalidade do país, o continente, o Portugal, portanto com o conjunto do país e aqui nos Açores. E portanto estamos a ver como é a partir dos anos 60 que a comunidade aumenta mais significativamente. Portanto, hoje é no uso, portanto com base no inquérito da população residente nos Estados Unidos de origem portuguesa, e agora não estou a falar, é diferente do gráfico anterior, estou a falar dos nascidos em Portugal, de origem portuguesa, onde estamos a falar de primeira, segunda, terceira, mais geração, e portanto temos, e aqui queria mostrar que nos Estados Unidos corresponde a 0,5% da comunidade de origem portuguesa, e não só a suriana, a informação que tem nem sempre. Não é possível essa discriminação, eu já não vou falar na questão da qualidade dos dados, muitas vezes não temos informação, ou melhor, relativamente às migrações nunca temos informação rigorosa. Temos valores indicativos. E depois vemos que essa comunidade a grande maioria tem 25 e mais anos, e dos nascidos em Portugal a atual estatalidade tem 25 e mais anos. Ou seja, a partir do momento que a imigração diminui, obviamente que a comunidade enviesse. E isso pode nos colocar diversas questões, designadamente até das políticas regionais, de operação internacional, às suas digas das comunidades. Ou seja, se se fala para uma população já mais idosa, muito a dela nascida em Portugal, ou se estamos a falar para populações mais jovens, grande parte deles se inteira nascida em Portugal. Aqui para vermos e para fazermos o confronto, eu gosto muito de fazer dois tipos de análise, aliás, estes meus colegas que eu peguei, peguei porque eles fazem dois tipos de análise. Uma é a análise de evolução. A evolução da imigração, a evolução da educação. Outro aspecto, e que de facto no caso da educação todos nós sabemos que felizmente os níveis da educação da nossa população têm melhorado bastante, como das nossas comunidades também têm melhorado. Agora, se nós compararmos com os outros, ou seja, em vez de uma evolução, de uma análise diacrónica, nós fizermos uma sincrónica, eu acho que não estamos a melhorar. Ou seja, face aos outros países, que agora não estou falando só da questão dos imigrantes ou das comunidades, mesmo no nosso país, na nossa região, melhoramos muito os níveis de extensão da nossa população. Agora, se compararmos com os outros países, nós não estamos a melhorar. A diferença é cada vez maior. Ou seja, mesmo relativamente ao continente português, as diferenças têm vinda. Se, por exemplo, estivermos a falar do ensino superior, pessoas com ensino superior, as diferenças não estão a diminuir. As diferenças estão a aumentar. Ou seja, os outros estão a melhorar mais depressa do que nós. E é isso um pouco que se dá também nas nossas comunidades. E é isso que esses mesmos meus colegas analisam. O mais a evolução e o mais a comparação com outras comunidades. E isto pareceu que também poderia ter algum interesse. Eu fui buscar esse gráfico a outro trabalho que tenho e que não se respeitava bem. Mas era para nós vermos como a variação da população residente nos Estados Unidos, nascida no estrangeiro, como ela aumentou muito de 1960 para 2000, como a Europa diminuiu. Portanto, as grandes correntes imigratórias, e aqui estamos a falar de irlandeses, britandianos, diminuíram de 1960 para 2000. Ou seja, são de outros grupos étnicos, de outros países, que correspondem a esse aumento. Mas Portugal aumentou nesse período e os Açores também aumentou. Ou seja, com isso também podemos ver que, façam outros países europeus, nós temos uma imigração mais decente e, portanto, apesar de tudo, para vermos os níveis educacionais também não podemos deixar de pensar que estamos a falar ainda de uma primeira, de uma segunda, de uma terceira geração e qual é o peso de cada uma delas. Portanto, isto aqui é um pouco para podermos, nós não teremos talvez muito tempo para ver isto, a questão que está neste período de 1960 a 2000, mas também por décadas. Portanto, na década de 1970, o total da Europa de 1970 para 1970 diminui, mas Portugal e os Açores aumentam. Na década de 1970, a Europa diminui menos, de 1970 a 1980, Portugal e os Açores aumentam, mas a partir daí há um total e que não tem a ver já com a evolução que passa a ser negativa de Portugal e dos Açores. Aqui é o mesmo, mas vendo os países do sul da Europa, como a Itália, por exemplo, passou a diminuir os seus frutos migratórios, portanto, o peso da sua comunidade, contrariamente à Grécia, contrariamente a Portugal, contrariamente aos Açores. Claro que os nossos valores são mais pequenos de acordo com a nossa própria dimensão, correspondem muito em termos de imigração. Isso, claro, porque, enfim, penso que principalmente os mais novos, e são todos aqui bem mais novos, ver qual era a evolução dos níveis da educação e da atividade da nossa população. Em 1960, então, para fazer aqui um confronto que tinha também os dados dos Açores e de Portugal, vamos situar a taxa de analfabetismo era da ordem dos 30% nos Açores, 33%. Em Portugal estamos a ver a tal visão que eu disse, positiva em termos diacrónicos, como era até vindo a diminuir e corresponder só a 4,7% em 2011. A população de níveis de escolaridade, em 1960, 81, 2001 e 2011, sem qualquer nível de escolaridade, portanto, estamos a ver aqui o peso que tinha mais de 60% em 1960, e, portanto, com este valor é da ordem dos 10% em 2011. O nível do ensino superior era, portanto, estamos aqui com valores muitíssimo baixos, e da ordem dos 15% ou 12% no que respeita a 2011. Portanto, é essa enorme transformação da sociedade açoriana que também tem influência nas migrações, como há pouco também foi dito. Se vimos por setores da atividade, isso tem muito a ver com os nossos imigrantes, a 60% da população estava no setor primário e hoje só 8,5% da população é que está no setor primário, portanto, a agricultura e pescas, enquanto que não existe uma grande alteração no setor secundário, ou seja, das nossas atividades na área da indústria, mas a verdade é a grande alteração a nível dos serviços, que eram da ordem dos 23,3% e hoje é de 71%, e há um enorme diversidade entre as ilhas, como todos nós sabemos. Fazendo, eu não sei se estou indo depressa demais, mas estou a tentar a população dos Estados Unidos nasciva em Portugal, ou seja, a primeira geração de imigrantes por grupos etários e agora protege só os dois últimos recenseamentos nos Estados Unidos. E o que é que nós vemos? Vemos que a população que tinha menos de 25 anos passa de 7,6% para 3,2% em 10 anos. Portanto, o envelhecimento, o que está aqui muito claro, é o envelhecimento da nossa primeira geração, porque não sendo alimentados os frutos migratórios, é evidente que é o que acontece. Ou seja, também pegando aqui, já nas pessoas mais idosas, de 75 e mais, passaram de 6% toda a comunidade para 10,3%. Ou seja, neste gráfico está bastante visível, ou seja, nós temos aqui em 2000, 47% da população a população tinha menos de 44 anos, o que só acontece em 2010, só com menos de 44 anos, só correspondia a 27%. Ou seja, é este grande envelhecimento da população. Todavia, apesar disso, a população residente nos Estados Unidos, por níveis de instrução, entre 2000 e 2010, o que nós vamos dizer porque é só em grandes grupos, até para depois fazer comparações, então não é difícil, e mais é por menor, temos com menos do secundário, o secundário e o superior, a frequência vai ser superior. E apesar de tudo aqui, a alteração, peço perdão, a alteração é significativa. O que nós temos aqui é que, por exemplo, em 2000, com menos do ensino secundário, era quase 60% da população. O volume baixou significativamente em 10 anos para cerca de 46%. Em contrapartida, aumenta a frequência do ensino superior. Ou seja, apesar do envelhecimento, nós podemos pensar que os mais jovens são bastante mais qualificados. Ou seja, ao envelhecimento demográfico, devemos corresponder um aumento em 10 anos de melhorias nos níveis de qualificação. E é isso que eu peço que também nós podemos pensar, enquanto comunidade, que houve, digamos, um certo sucesso na educação global dessa comunidade. E, por exemplo, aqui também, porque o meu parceiro podia ter níveis de educação de uma amostra, isso aqui já não estou a falar da totalidade da comunidade, isto já não corresponde ao recenseamento, mas corresponde a uma amostra que foi feita online e, portanto, que apanha a maioria de pessoas qualificadas da população ocidental dos Estados Unidos de origem portuguesa e desta população qualificada, o que é que nós vemos que atingiram o ensino superior a 86%. Os portugueses, aqui, este quadro, valem fundamentalmente pela comparação. Ou seja, agora temos mais diacrónicos. Nós temos valor um pouco inferior à da grupalidade da população dos Estados Unidos, temos um valor inferior aos brasileiros, temos um valor inferior aos gregos e tambianos irlandeses, mas temos um peso, portanto, e aqui já estamos numa análise do que pode ser importante nos vários grupos, nas várias comunidades, temos um valor ainda assim superior ao que se verifica nos capo-verdeanos, nos mexicanos e quase idêntico, ainda um pouco superior aos afro-americanos. Ou seja, quando nos confrontamos com outros grupos, nós só parecemos ter, a nível educacional, um sucesso maior dos mexicanos, dos afro-americanos, portanto, dos capo-verdeanos, enquanto que façam outras comunidades, temos um menor sucesso. Há uma melhoria significativa, mas ela não é, ela é ainda inferior à que se verifica noutros grupos. Para finalizar esta parte da comunidade dos Estados Unidos, e espero que não esteja a ser demasiado sintética, o que é que nós temos a evolução geracional no ensino da população residente, ou seja, de origem, e agora já não estou a falar só da primeira geração, e temos aqui a azul, a primeira geração, ou a geração 1,5, ou seja, acaba a geração que nasce em Portugal, mas vai para os Estados Unidos, ou para o Canadá, ou sei que é o mesmo, mas vai tão pequenina que acaba por viver toda a sua vida lá, portanto, a geração 1,5, acaba que muitas vezes se torna com um problema de identidade, porque já não se vê na sua própria naturalidade. Temos a segunda geração a seguir, a terceira e a quarta, ou mais. Isso relativamente à pessoa que foi, portanto, à população que foi incluída, o ensino superior tem essas características, portanto, muito idêntica às diversas gerações. Do ensino secundário e médio também as diferenças não são muito bem significativas. O que é que eu acredito e aqui queria realçar? As diferenças face aos presenitores. Ou seja, a mobilidade, a evolução positiva a nível da educação das várias gerações. E, portanto, se às pessoas que forem adquiridas, nós perguntarmos qual é o nível de educação do pai e da mãe, o que nós verificámos é que a primeira geração, o nível do pai e da mãe é bastante baixo. Na segunda geração mais elevado, na terceira, na quarta, mais elevado. Portanto, quer do pai, quer da mãe, quer em nível do ensino superior e também em nível do ensino secundário. Ou seja, isto mostra-nos um aspecto muito positivo da população de origem portuguesa e das melhorias que se conseguiram face às gerações anteriores. E era isso que eu pensei que poderia ser entendido como um caso de sucesso. Relativamente à população de origem portuguesa no Canadá, portanto, é distinguida de origem portuguesa da imigrante, em que a grande maioria que está, efetivamente, na província de Ontário, quando nós queremos caracterizar o Canadá, é praticamente o peso, embora o Quebec também seja relevante, a British Columbia bastante menos, e as outras com valores percentuais de população de origem portuguesa e inferiores a 5%. E temos aqui alguns valores sobre a idade da população na altura da imigração. E podemos ver que a nossa imigração, portanto, se situa, fundamentalmente, entre os 25 e os 44 anos. Portanto, é também uma população que, quando imigrou, cerca de 95% tinha menos de 45 anos. E o que eu agora procuro saber é por origem da população portuguesa com 15 e mais anos por gerações. E, portanto, também vemos aqui, neste quadro, o peso da primeira geração, no caso do Canadá, e não se vê uma grande diferença entre a origem portuguesa da primeira geração face à segunda e à terceira, ou seja, uma situação um pouco distinta daquela que observamos nos Estados Unidos. Isso talvez até também possa explicar algumas das preocupações dos meus colegas, já que um trabalha fundamentalmente nos Estados Unidos e outro fundamentalmente no Canadá. Mas temos aqui a população de origem portuguesa no Canadá, com 15 e mais anos, e, portanto, temos um peso que é das diversas gerações, e agora acabamos de ver que o peso da primeira geração, há cerca de 37% ou 38% até menos do que o ensino secundário, a maioria tem o ensino secundário, médio e profissional, e aqui juntei todos, e aqui só menos de 20% têm a distanciatura, ou o mestrado, o doutoramento, portanto, outros graus de ensino superior. Ora, eu peço desculpa se não era, de facto, aquilo que se podia entender por casos de sucesso, mas foi aquilo que eu entendi que poderia fazer. Se eu darei a necessidade de algum esclarecimento, ou de qualquer outro aspecto que eu aqui não tenha apresentado, que eu saiba que estou à vossa disposição. Muito obrigada. 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 Obrigada.